Parece que foi ontem O resto as próprias coisas contêm Parece que foi ontem Tudo parecia alguma coisa O dia parecia noite E a noite parecia rosa Parecer era tudo Tudo parecia alguma coisa Parece que foi ontem O resto as próprias coisas contêm E a noite parecia E a noite parecia